Quem nunca foi, quer ir. Quem já foi, quer voltar. E quem mora, não sai mais daqui. Assim é Fernando de Noronha. Linda, inesquecível e agora ainda mais especial. Para ajudar a transformar esse pedaço de paraíso em um lugar livre de emissão de carbono, a WEG abraçou um grande projeto ao lado de importantes parceiros. Nossas estações de recarga, alimentadas por nossos painéis solares, vão abastecer toda a frota de carros elétricos disponíveis na ilha. As estações são capazes de recarregar até seis veículos ao mesmo tempo e a energia que sobra pode ser usada pela comunidade. O que para muita gente é futuro, em Noronha já é realidade. É energia limpa e renovável, possibilitando desenvolvimento sustentável. Para a WEG, tão bom quanto estar em Noronha, é saber que com essa iniciativa, o arquipélago vai continuar radiante, dia após dia. Afinal, é nossa vontade ver essa ilha sempre brilhando e a sua beleza ainda mais preservada.